O residencial Maria Monteiro fica às margens da JO060, rodovia que liga Goiânia à Trindade. Fica bem próximo ao Ponta Caiana, que é um bairro muito conhecido aqui na região. O bairro existe há mais de 10 anos, tem pelo menos 250 famílias já morando aqui e estão construindo um polo empresarial aqui na região. O problema aqui é que os moradores, a empresa que vendeu os lotes, colocou energia elétrica, asfalto, colocou infraestrutura básica para os moradores. Só que os moradores aqui do setor não têm linha de ônibus. Resultado, eles têm que andar vários quilômetros até chegar na rodovia, até chegar na JO060 para pegar o ônibus. E aí acontecem alguns problemas, como é o caso dessa senhora. As netinhas dela estudam, fora aqui do bairro, porque não tem escola, não tem posto de saúde aqui no bairro. A senhora tem que pagar motorista de aplicativo para levá-las até a escola. Tenho que pagar. Uma estuda no centro de Trindade e essa estuda no Ponta Caiana. Quanto é que a senhora gasta por mês? R$ 660,00. Faz uma diferença no orçamento? Faz uma diferença no orçamento. Isso porque não tem ônibus aqui? Não tem ônibus, porque se tivesse eu levaria. De onde a senhora mora aqui, de onde nós estamos? Até a rodovia a senhora gasta a pé quanto tempo? Uns 40 minutos. Já é um bairro muito habitado, tem muitas famílias vivendo aqui, mas o ônibus não entra. Não entra. Não entra. Nós já lutamos, já fomos lá em Goiânia, fizemos um pedido para eles lá. Eles exigiram que a gente conseguisse o asfalto. Por quê? Porque disse que não tinha como o ônibus entrar aqui por causa que não passava na estrada de chão. Nós conseguimos o asfalto. O bairro já foi asfaltado? Já foi asfaltado. A rua também, que é para passar o ônibus, já foi asfaltado. Então o que falta é isso aí, que eles enviam o ônibus para nós. O que os moradores aqui estão querendo é que o ônibus que entra no setor Ponta Caiana, que fica aqui do lado, estenda a linha até aqui, né? É verdade. Que estenda a linha até aqui para nós, porque nós estamos sofrendo muito, muito mesmo. Tem uma outra aqui que tem uma filha que tem deficiência e faz tratamento lá na pestalose. Ela sai daqui todos os dias, todos os dias, cedo, com a menininha num carrinho empurrando para tomar ônibus lá também. É a maior judiação. Quando é meio dia, uma hora, ela chega de novo. Vem toda suada, toda suada, com um calor, com aquela criança no maior sofrimento. Quando o senhor precisa ir a um posto de saúde, como é que faz para sair aqui do bairro? Aqui tem que ir a pé, né? Andar aqui alguns quilômetros a pé. Tem que ir a pé, se não ir lá para Goiânia, no centro de Goiânia, na paternidade, tem que ir a pé. Se o ônibus entrasse aqui, seria bem melhor, né? É, se o ônibus entrasse aqui, era bom, é facinho. Já tem asfalto, tem tudo aqui. Só falta o ônibus aqui para nós. Como é que é sair de casa e chegar até o ponto de ônibus? É muito difícil, viu? No meu caso, eu tenho a moto, né? Mas várias vezes já dei carona para as pessoas no ponto de ônibus até chegar em casa, porque eu fico com dó. Inclusive, tem uma vizinha ali que vem com o menino no carrinho, esses dias mesmo... Empurrando o carrinho de bebê? Empurrando o carrinho de bebê, no sol quente. Aí eu peguei e dei carona para ela. Minha nora mesmo trabalha em Goiânia, tem que descer lá no ponto de ônibus. Eu tenho que buscar, ou meu sogro buscar ela lá no ponto de ônibus. Sem contar que tem os bandidos, né? Que atacam nos pontos. Diretamente tem arrastão lá naquele ponto de ônibus, direto. Aí tem um outro problema, é que os moradores aqui do bairro, quando eles vão para a rodovia para pegar o eixo Anhanguera, o ônibus já está lotado. Ou de Trindade para Goiânia, de Goiânia para Trindade, o ônibus já está lotado, né? Sim, lotado. Igual sardinha na lata. Aí tem que lutar para conseguir uma vaga. Sim, tem que lutar, tem que empurrar, porque senão não consegue. O que vocês querem é que o ônibus entre aqui no bairro? Isso, que o ônibus entra no bairro. E outra coisa também, não tem imposto de saúde, a gente tem que deslocar daqui para ir lá para o Garavelo. Se o ônibus entrasse aqui, iria facilitar um pouco. Ia facilitar demais para as pessoas, né? E nós pagamos muito caro aqui para não ter o ônibus, né, Zélia? Paga muito caro a prestação do lote. Isso porque é um loteamento particular, o pessoal que mora aqui paga entre 600 e 800 reais de prestação, né? A empresa até colocou, né? Infraestrutura, asfalto, rede elétrica aqui para os moradores. Só que o serviço de transporte coletivo não tem e aí é essa dor de cabeça danada. Essa dor de cabeça. Você não pode sair de casa com os bandidos assaltam, sem contar que agora o mato está cortado, né? O pessoal pôs fogo, mas o mato aqui fica alto que tampa as casas. E aí aumenta o perigo. E aí os bandidos tomam conta. Vamos caminhar até o ponto que fica às margens da Juá 060. Será que a gente consegue ir? Quem trabalha e tem que entrar cedo no serviço, tem que sair de madrugada aqui. De madrugada. Tem que sair daqui 4 horas, 5 horas, no máximo. Mesmo as mulheres que estão empurrando o carrinho, estão bebendo os braços, tem que fazer esse percurso aqui. Mesmo as mulheres que estão empurrando os carrinhos, tem que fazer esse percurso. O senhor tem quantos anos? Tem 74. Olha, é complicado, né? Bem puxado isso aqui. É complicado. Chega lá, as pernas estão doendo já. Vamos tentar, né? Só para a gente mostrar para as autoridades a dificuldade enfrentada por quem mora aqui no bairro, né? Que fica bem às margens da rodovia da Juá 060. Então, tem que andar no pezão. Bom, a gente já está caminhando aqui um pedaço. Moço, não é fácil não, né? Os moradores realmente aqui sofrem muito para chegar até o ponto de ônibus. A Marli, por exemplo, ela tem um filho, né? Além dessa menininha aqui. Na parte da manhã, o marido dela, quando vai para o trabalho, deixa a criança na escola. Só que à tarde, ela vai buscar. Quando ela vai buscar, você vai a pé levando a nenenzinha? É, levando ela. Para buscar ele. Você anda mais ou menos quanto tempo até chegar no ponto aqui? 40 minutos. Agora, é pesado, né? É, muito pesado. Porque aí eu levo ela no colo, porque ela cansa, eu pego um pouco, ela anda um pouco. A Juá 060 está lá na frente ainda. Ainda tem um pedação para a gente andar. A gente vai tentar chegar lá, porque é difícil, viu? Tem que ser bom aqui de pé, né? Tem que ser bom. Se não for sadir, não vale não, né? Agora só depende da CMTC, das autoridades. Eles têm um pouco de interesse para resolver o problema. Depende da CMTC e das autoridades para nos ajudar. E de você cobrar. Já tem pedido lá. Já tem pedido lá, Luarice. A CMTC já tem conhecimento do pedido. Conhecimento. Eles falaram que era para a gente conseguir o asfalto. Nós conseguimos. O asfalto até ali assim, que vai para descer, entendeu? O ônibus, que é da Ponta Caiana, né? Está tudo ok. Tudo ok. Só falta esse ônibus. E o curioso é que o ônibus chega aqui no Ponta Caiana, né? E o ônibus chega até no Ponta Caiana, né? Mas não desce até aqui no setor. Para entrar aqui, quer dizer, menos de um quilômetro entrando aqui já resolveria o problema? Resolveria. Com certeza resolveria, né? E muito, né? E aí, o que vocês estão sonhando é que esse ônibus estenda a linha até aqui? Que estenda a linha até aqui, né? Que a gente possa isofluir, né? Porque a gente precisa. Bom, e é bem puxado, viu? Eu estou tentando, né? Deixei os moradores lá para não aumentar o sacrifício dos moradores. Mas chegando aqui a pé, meu amigo, vou te contar, viu? Não é fácil, não. Esse aqui é o ponto de ônibus, onde os moradores aguardam aqui o veículo. É aqui que eles aguardam o ônibus que vai de Goiânia para Trindade, né? É bem complicado. Só que ainda tem um problema, né? Quem mora aqui, tanto no Ponta Caiana, quanto aqui no Maria Monteiro, e quer de repente ir para a Goiânia, tem que ir para aquele ponto que fica do outro lado. Olha só, um homem está aparecendo ali, você vai para pegar aquele? Olha só, o Marcos fica desse lado aqui, quando eles veem o ônibus, aí acaba sendo correndo para lá, porque lá que é o ponto perigoso. Isso. Você vai para lá agora? Vou para lá agora. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Olha aqui o sacrifício. Tem que atravessar a rodovia, vamos lá, André. Tem que atravessar a rodovia correndo aqui, para conseguir pegar o ônibus que para do outro lado. Olha aí, é o sacrifício. Boa sorte, Marcos, boa sorte. Olha aí, tem que correr o risco, o movimento de veículos. Não vai dar tempo? Tem que correr o risco aqui. Às vezes perde o ônibus por causa do movimento aqui. Perde o movimento. Agora você fica de lá porque é de cá muito perigoso? Aqui já teve caso assim de... Olha aí, está cheio o ônibus. Está lotado o ônibus. Então, na verdade, assim, às vezes até perde o ônibus. Até perde o ônibus, porque o ponto do assalto se dá inúmeras vezes por causa desse ponto lógico de cá mesmo. Normalmente os bandidos, eles atacam nesse ponto aqui no sentido Goiânia. Isso. Aí você fica do outro lado, de olho no ônibus que está vindo. Isso mesmo. Aí na hora que o ônibus se aproxima já, eu já faço igual o que eu fiz agora. Me tento correr e pegar o ônibus. Só que agora... Agora não deu certo? Agora não deu certo. Esperar o próximo? Esperar o próximo. Em quanto tempo, mais ou menos? Umas meia hora. Em torno de meia hora, 40 minutos. Mais meia hora ainda para o próximo ônibus. Meia hora ainda para o próximo ônibus. E olha só, para que os moradores possam pegar o ônibus para ir para Goiânia, olha o movimento de carros aqui na Juá 060. Eles têm que atravessar, não tem nenhuma passarela, não tem viaduto, não tem nada aqui. Eles têm que esperar diminuir o movimento de carros para atravessar para o ponto que fica do outro lado. Imagina um idoso, um deficiente, um cadeirante. Primeiro que o cadeirante não tem como passar. Olha aqui a escada que eles têm que descer. Não tem como um cadeirante passar no local como esse aqui. Então, além disso, além de passar aqui no canteiro, tem que demorar e esperar muito, até conseguir atravessar para o outro lado para pegar o eixo Anhanguera, que é o ônibus que passa aqui no sentido Trindade-Goiânia para o terminal Padre Pelágio. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Vamos tentar atravessar rápido aqui. Olha, está vindo vários carros ali. Agora imagine um idoso, um cadeirante, uma pessoa que precisa realmente vir para cá e tem dificuldade de locomoção para esperar o ônibus aqui nesse ponto, que fica do lado no sentido Trindade-Goiânia. É muito complicado. E segundo os moradores, esse ponto aqui é um ponto onde os bandidos praticam muitos assaltos. Enquanto a pessoa está aqui aguardando o ônibus, os bandidos aproveitam para agir. Então, o que os moradores querem é que a CMTC, o Poder Público, invista em linhas de ônibus, não só para o Maria Monteiro, mas também para o Ponta Caiana, que fica aqui do nosso lado.